Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Ela me levou pro cantinho Catuca, Catuca, Catuca com carinho Catuca, Catuca, Catuca e da beijada Catuca, 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 Catuca e da beijada Catuca, catuca ela Ela é saca dela, é minha donzela Catuca, catuca ela Joga para o Ronaldo que se dá Catuca, 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 catuca Joga para o Ronaldo que se dá Catuca, 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 catuca Joga para o Ronaldo que se dá Catuca, 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 catuca E aí Ronaldo, o brabo É o número um da potaria Eu conheci uma danada E chamei ela de docinho Mas tava com esse na balada Uou 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 Ela me levou pro cantinho Catuca, catuca, catuca com carinho 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 Catuca, catuca, patuque da beijada Catuca, 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 patuque da beijada Ela é sacadela, ela é minha donzela! Catuca, catuca ela! Catuca, catuca ela! Catuca, catuca ela! Catuca, catuca ją! Catuca, catuque da beijada Olha só, olha só, DJ Ronaldo, o brabo, o brabo É o número um da potaria